Para começar, a nossa ideia é trazer realmente aquilo que nos incomoda durante uma investigação policial, por exemplo. Então, os desafios, sejam eles técnicos, legais, ou até mesmo da questão, vamos dizer assim, daquilo que os provedores podem nos fornecer, realmente, isso é o que retarda, se não dificulta, retarda em uma investigação policial. Geralmente, quando a gente fala em cybercrime, a gente pensa logo em vários aspectos. O primeiro deles é a questão da engenharia social, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas um enfoque que se dá, e a mídia dá bastante isso, é a questão do desconhecimento dos usuários e o que provoca, necessariamente, a questão do maior número ou do aumento do número de crimes praticados através da internet. A outra questão, além do desconhecimento, é claro, a questão do aumento do número de usuários na internet. Nós temos um quarto da população brasileira totalmente ativa na web e o outro um quarto que esporadicamente acessa, mas a gente ainda tem metade da população brasileira para ser inserida digitalmente. E, naturalmente, a gente vai ter um aumento não proporcional ao número de cybercrimes, mas vai ter um aumento em razão disso, porque a questão tecnológica, cada vez mais, vai estar disponível para a população. Uma outra coisa que a gente já sabe que falta, uma interação maior entre os órgãos públicos e empresas. Vou dizer para vocês que, nesse período de sete anos que trabalho na área, é o que estudo a área, eu não recebi, a não ser semana passada, depois de conhecer pessoalmente o pessoal da Kaspersky, eu nunca tinha recebido um relatório de um ataque na web, de uma empresa antivírus. E todas as empresas antivírus, elas têm, além dos relatórios que elas produzem, que são de conhecimento público, como o do F-Secure, agora há poucos dias, em relação à questão das pragas virtuais e mobile. Então, eles têm questões mais específicas, aquilo que interessa, para que a gente pudesse ou aportar numa investigação, ou até mesmo iniciar uma investigação a partir daquilo ali. Outra questão que a gente sabe que existe, são policiais sem treinamento. Nós não temos uma, e eu vou falar um pouco mais sobre a questão, uma análise nacional disso, nós temos aí uma, principalmente em nível estadual, não estou falando aqui em nível federal, o objetivo é falar das polícias civis estaduais. E os órgãos estaduais sem estrutura. Eu me lembro quando nós começamos lá no Estado, era eu e mais três agentes que trabalhávamos na questão de iniciar uma investigação. Posteriormente, é claro, com a questão da academia de polícia, vieram mais cinco agentes. Então, era eu e mais oito agentes que trabalhávamos na delegacia de polícia. E, claro, tentávamos dar um andamento na questão dos crimes cibernéticos que eram lá registrados. O que a gente não pensa em termos de cybercrime? Essa palavrinha aqui que eu tenho procurado trazer ou enfocar por onde eu vou, que é a questão da inteligência cibernética. A gente não faz uma análise, uma produção de conhecimento, mas no todo. A gente fica trabalhando caso a caso, quando tem uma necessidade, vai atrás do conhecimento. Não é uma coisa que circula tranquilamente, nem em nível de inteligência, esses dados, esses conhecimentos nessa área do cybercrime. Então, seria interessante, por exemplo, eu saber de um novo golpe que está sendo praticado na web e foi detectado aqui no Rio de Janeiro, e que provavelmente pode ser aplicado lá no Rio Grande do Sul, vai ser aplicado no Paraná, vai ser aplicado em qualquer lugar do país. Mas, por quê? Porque assim eu posso ter uma atividade proativa. Eu posso até estabelecer uma nota por parte da polícia, orientando os usuários no âmbito daquele estado, evitando serem vítimas. Eu estou, de certa forma, ajudando que não me deem trabalho. Não é necessariamente a questão de não dar trabalho. Mas, imagina a quantidade, a questão, por exemplo, de um site de e-commerce totalmente falso. Criado com um domínio falso, registro CNPJ, baseado em dados totalmente falsos, mas que foi registrado lá o CNPJ, a empresa, o site hospedar em São Paulo, o domínio registrado na Paraíba, e quando a vítima faz o depósito, ou é para Minas Gerais ou é para Mato Grosso. Então, uma dificuldade, o primeiro estado que detecta isso, em tese, poderia avisar os demais estados da questão do que conseguiu apurar em relação a isso, para facilitar a questão do andamento dos outros. Porque cada vítima vai registrar uma ocorrência e é um inquérito policial. Isso é em todo o Brasil. Só que o entendimento jurisprudencial e majoritário é de que, em caso de estelionato, praticado através da internet, a atribuição e a competência, a atribuição de investigar e a competência de processar, é de onde foi oferida a vantagem financeira indevida. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher por onde o site está hospedado, São Paulo, por onde o domínio foi criado, na Paraíba, ou para onde foi feito o depósito, em um caso, para o Mato Grosso, em outro caso, para Minas Gerais. Então, na verdade, provavelmente não é para nenhum desses estados. Provavelmente, o autor desse estelionato, através da internet, está em um estado completamente diferente. Isso é só a investigação que vai me dizer. Mas eu tenho em trave, que eu posso chegar, embora explique para o juiz isso, lá no Rio Grande do Sul, ele pode me dizer, olha, isso aqui não é atribuição do Rio Grande do Sul, isso aqui é atribuição ou de São Paulo, ou da Paraíba, ou de Minas Gerais, ou do Mato Grosso. Te vira, pede lá. Então, essas dificuldades surgem a partir daí, e essa questão do conhecimento passado, previamente, facilitaria bastante. A questão de falta de padronização, na questão da investigação, tanto de condutas, desde a questão da coleta de evidências em nível inicial, quanto na questão sequencial, são, vamos dizer assim, não são efetivamente ordenadas, ou seja, não são padronizadas no âmbito nacional. A questão da forense, que vai ser abordada bastante aqui, pelo que eu vi na sequência desse evento, principalmente a questão da antiforense, o anti-anti-forense, é uma coisa que a gente precisa, como policial, precisa conhecer, mas a gente não necessariamente pode atuar só pena de causar um problema na cadeia de custódia e aquela prova não ser valorada. Então, o policial tem que se treinar justamente para buscar a melhor compreensão da investigação e saber como atuar à frente a um mecanismo, a alguma questão que ele for aprender durante a investigação policial dele. Só um pouquinho. Bom, seguindo aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos alguns órgãos de investigação de crimes praticados na internet ou através da internet no Brasil, e o principal aspecto deles é a falta de padronização, falta de estrutura adequada. Nós, quando instalamos a delegacia no Rio Grande do Sul, a gente contou, num primeiro momento, para ativar a delegacia com equipamentos doados da Receita Federal. Então, foram lá um X número de computadores, cada policial tinha um desktop e um notebook, mas isso não representa que ele tenha estrutura para investigar. Falta um software, faltam aplicativos para que ele possa fazer adequadamente o seu trabalho. Então, essa falta de padronização é em termos de estrutura, poderia ter um padrão nacional nesse aspecto, e métodos de investigação. Até isso, a gente, eu e o Igor, nós colocamos isso no livro, tentando dar uma sequência lógica para o processo investigativo, não quer dizer que é o mais adequado, mas é aquilo que a gente vivencia no dia a dia, aquilo que a necessidade nos fez criar. A questão do treinamento também não é plenamente satisfatória, porque eu tenho experiência de, por exemplo, ter administrado aula em 2009, em Rondônia, de investigação de crimes pela internet, e hoje tem alunos de lá que me contatam ainda, porque esqueceram do assunto, que são assuntos mais técnicos e que o aluno não recorda. O dia a dia da atividade policial, da investigação é outro, e a questão da investigação do cybercrime precisa de um conhecimento específico, ou pelo menos de termos técnicos. Então, a questão do treinamento tem que ser constante. A troca de informações, ela também, eu já acabei falando, ela não é automática, ela depende de eu conhecer, por exemplo, o César, lá do Nordeste, eu conhecer a doutora Nádia Sergipe, de conhecer o doutor Irlano Acre, e assim por diante. É de conhecimento mais pessoal do que propriamente da questão técnica. O tratamento desses dados, informações, tem muita informação que não interessa para a minha investigação, mas que eu acabo colhendo durante essa investigação. Eu poderia muito bem ter um banco de dados nacional, e esse banco de dados ser visível para todos que trabalham nesse tipo de investigação. E a outra questão é na coleta de evidências digitais, pelo menos aquela coleta prévia. Não existe um ditame, um regramento legal que estabeleça isso. Quando a gente faz isso, vai com base em algumas recomendações internacionais, e, dependendo de como ela for coletada, essa evidência, como ela faz parte de um processo, de um inquérito policial, vai fazer parte depois de um processo, ela pode vir a ser contestada a forma de coleta dessa evidência por um bom advogado. Então, todos esses problemas a gente tem. Então, o status que nós temos com delegacias, com status de delegacia, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui no Rio, o Pará, embora seja o Pará, mas o Pará é a principal fonte de ataques e de fraudes eletrônicas em meio bancário, pelo menos o ano passado era, não sei como é que está esse ano. Então, Minas Gerais também tem Espírito Santo. E nós temos alguns estados com órgãos diferenciados, principalmente na questão de, não de instaurar o inquérito, mas de auxiliar numa investigação em cada estado com nome diferente. Tem até nome de boi aqui, de raça de boi, gérse, praticamente. Só uma brincadeira, o pessoal da Bahia instalou há pouco tempo, agora em maio, esse grupo especial de repressão, os crimes eletrônicos. O Distrito Federal, talvez, é um dos mais antigos nesse modelo, de apenas orientar, de colher a prova e repassar. O Mato Grosso, que criou, se não me engano, em 2010, o GECAT, e o Rio Grande do Norte, aqui, tem o pessoal aqui, que é o NICAT. Então, são órgãos com nomes diferenciados, e atribuição não necessariamente de iniciar e complementar uma investigação, mas de dar apoio a outros órgãos. Em processo de criação ou inexistência, o Piauí tem treinamento agendado para outubro, o Mato Grosso e a Amazônia já anunciaram a criação de delegacia neste ano. O Maranhão tem um treinamento, ou em outubro, ou novembro de 2012. Santa Catarina, para você ter uma ideia, anunciou a delegacia em 2009, até hoje não ativou. Ou seja, o outro problema que a gente tem, que a gente depende do interesse político, do secretário de segurança, do governo do estado, querer instalar uma delegacia de polícia. E alguns outros estados aqui já tiveram um treinamento, mas ainda não tem um órgão específico, deixaram a cargo de todas as delegacias atender os casos de cybercrimes. Bom, o principal método de crime, a metodologia, o modus operandi, é a engenharia social. É uma metodologia que vocês conhecem, vocês são da área, vocês conhecem muito bem, que faz com que o criminoso virtual, aquele que tem interesse na questão financeira, na busca de um valor que a gente, nós, usuários, consideramos indevido, ele tenta convencer uma pessoa a executar alguma coisa no seu computador, ou prestar alguma informação. Esse é o objetivo da engenharia social. E temos a engenharia social baseada no meio, o usuário fica com temor, e acaba aderindo à sugestão do criminoso virtual. E aí nós temos aqueles e-mails, que vocês conhecem muito bem, que, de certa forma, incutem algum temor. Por exemplo, seu imposto de renda caiu na malha fina, clica aqui para ver o relatório. Se alguém fez alguma coisa errada na questão do... colocou um zero a mais, colocou alguma coisa que não devia no imposto de renda, tem uma tendência em clicar. Esse aqui é um exemplo do caso do Bradesco. Uma pessoa estava infectada, acabou enviando para mim. O Bradesco hoje é o banco mais visado em termos de fraude eletrônica e-mail bancário. E nesse caso específico, vocês estão vendo aqui, são um, dois, três, quatro, cinco dias. Foram 11.027 cliques. Se a gente pegar a questão do valor que é disseminado pela FEBRABAN, dizendo que um bilhão de reais é o número, é o valor em fraudes eletrônicas bancárias por ano, a gente tem uma média aí de dois milhões de reais por fraude eletrônica bancária. Aqui vocês têm uma ideia, vamos dizer que desses 11.000 cliques nesses cinco dias, metade acessa o banco. Significa 5.000 pessoas que prestaram, que deram informações para o criminoso virtual. E se de cada conta ele puder tirar mil reais, é uma quantia financeira em cinco dias bastante elevada. É claro que a questão da fraude eletrônica bancária, dificilmente o criminoso virtual vai conseguir fazer sozinho. Ele sempre tem o intermediário, sempre tem o laranja que vai buscar, que ele vai trabalhar com esse grupo para conseguir fazer as devidas transferências, pagamento de boletos e assim por diante. A curiosidade, também é outra forma que o engenheiro social utiliza para buscar para angariar vítimas. A questão de promoção, por exemplo, esse aqui da Cielo, premiação referente à Cielo. A engenharia social, que é baseada na ganância, quem não quer dinheiro no Brasil, ou seja, as pessoas estão sempre buscando. Hoje tem muita, até não coloquei aqui, mas tem muito, muita empresa sendo vítima desse tipo de situação, não necessariamente na ganância, mas porque ela troca, necessariamente, e-mails com os seus fornecedores, com os seus clientes. E ela recebe comprovantes de pagamento, comprovantes de depósito, e quando chega um e-mail parecido com isso, geralmente alguém da área do setor financeiro, acaba clicando onde não deve, e aí acaba tendo situações, como nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, uma das empresas teve um prejuízo num dia apenas de 438 mil reais. ou seja, o cartão dela, a autorização dela, que foi conseguida pelo criminoso virtual, dava a possibilidade de não fazer transferência apenas de mil reais, mas de valores bem maiores, que era o que ela vinha fazendo dia a dia. Então, foram pagas, se não me engano, de 8 a 9 DARF, documento de arrecadação de Receita Federal de outra empresa, que estava devendo para a Receita Federal, e também algumas outras contas. É claro que, nesse caso, o Banco do Brasil ingressou com a ação, inclusive, contra a Receita, porque a Receita não devolve, dificilmente devolve, e foi o primeiro caso no Brasil que a Receita Federal devolveu o valor para a empresa, para o Banco do Brasil, no caso, porque geralmente a Receita não devolve e considera pago. Então, a Receita devolveu e considerou aquele título como não pago. Agradecer aqui o Antizes pelo bullying agora de manhã, pela internet, com o Tiago também, não sei se o Tiago chegou a ver. O Antizes colocou no Twitter agora de manhã que antes eram as duplas sertanejas, depois foi o Tiago e o Tiago Bordino e o Jordan Bonagura e agora são o Emerson e o Igor Jorge. É isso? As duplas? Tá bom. Brincadeira, viu? Então, essa é a engenharia. Por exemplo, esse aqui é um caso clássico de fraude 419 scan, que ainda é bastante comum, inclusive no Brasil tem bastante vítima, tem algumas que deixam de registrar o fato porque são, vamos dizer assim, ficam extremamente envergonhados de terem pedido um valor e esse valor financeiro geralmente é alto e o principal caso hoje de, vamos dizer, de uma espécie de fraude 419 scan é o pessoal que, os estelionatários que oferecem droga pela internet, oferecem cocaína, maconha, LSD e tudo, as pessoas encomendam, pagam, fazem o depósito e claro que não recebem a droga encomendada e com certeza não vão até a delegacia registrar a ocorrência, né, dizendo que encomendaram a droga pela internet. Então, são várias variantes que existem nessa questão e uma variante que existiu em 2009 foi de oferecer um filhote de uma raça, um filhote de cachorro de uma raça da Inglaterra, custa 6 mil reais o filhote, oferecia pela internet e de graça. A pessoa que se interessava ligava, dizia, olha, eu tenho interesse em receber. E o estelionatário dizia, não, tudo bem, eu dou o cachorro, só que você tem que pagar o frete de tal estado até o seu estado. E o frete geralmente é 300, 400 reais, né, que é o natural. Então, o golpe consistia justamente nessa questão do pagamento do frete. E tem a outra, tem uma outra variante já mais em termos de telefonia que é passar um fax. É o fax que o pessoal recebeu lá no Rio Grande do Sul, diziam que eles tinham sido, era um, era como se fosse um, é um ofício, ofício normal do Poder Judiciário de São Paulo, dizendo que a pessoa tinha sido vitoriosa em uma ação contra a empresa tal, que tinha direito de receber X mil reais, em torno de 20 a 30 mil reais. E que, para retirar, tinha que entrar em contato com o telefone. quando a pessoa ligava, atendia a quinto cartório civil do foro de São Paulo. Pois não. Aí, não, recebia um fax aqui dizendo que eu fui vitorioso. A pessoa nem se lembrava que não tinha contratado advogado, que não tinha entrado com a ação. Mas, ela se interessava pela questão financeira. E, onde consistia a questão do golpe? O golpe consistia justamente em que o senhor Leontar dizia, para você receber o dinheiro tem que pagar as custas processuais. Aí, davam a conta, a pessoa depositava e não via que era uma conta pessoal e não do Poder Judiciário de São Paulo. Então, a pessoa tão dominada pela questão da ganância acabava caindo nessa. E, a engenharia social, que é outro método baseado na simpatia. A gente fala, brinca, que tem gosto para tudo. E, tem aí várias formas de angariar vítimas na web. Bom, e aí, a gente entra na questão dos problemas legais, não só legais, mas de análise e de investigação do contexto do cybercrime. Nesse ponto, eu vou procurar abordar itens específicos, começando necessariamente pela questão dos problemas legais. Coloco aí que nem todas condutas hoje que são praticadas e que tem, provocam algum dano na web são previstas legalmente como um tipo penal. Nós temos algumas ainda que precisam ser devidamente enquadradas. Se vocês acompanharam as notícias agora nos últimos dias, vão verificar que o projeto de lei que foi denominado Carolina Dickman na Câmara, ele foi colocado em votação na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, foi aprovado, foi colocado em regime de urgência e os senadores que estavam discutindo a questão do novo Código Penal disseram, não, mas tem coerência aqui na questão dos aspectos. Então, vamos deixar esse projeto, vamos abordar o novo Código Penal e assim a questão vai caminhando. Até porque, por exemplo, o projeto de lei 84 barra 99 já tem 13 anos, já está em fase de adolescência, que é um projeto que provavelmente vocês não gostam porque é chamado de AI-5 digital, ele está aí em debate a todo esse tempo e nada foi feito. Aliás, nada não, vou colocar uma vírgula nesse aspecto. Pelo menos a questão da pedofilia foi inserida, a prisão de alguns tipos penais referentes à pedofilia foram inseridos em 2008 no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pelo menos alguma coisa foi feita. O debate aí está, uma coisa que trancou o marco civil, mas o marco civil tem algumas ponderações boas e algumas delas do ponto de vista técnico da investigação não tão boas. Eu, sinceramente, eu não sei se o prazo de um ano para a guarda de logs é o que é preciso porque tem algumas situações como, por exemplo, a investigação de um homicídio, eu tenho um prazo prescricional de 20 anos e se eu daqui eu tiver uma investigação não descobri nada e daqui 5 anos me chega uma informação importante de que uma determinada prova ou determinado elemento de prova está num ambiente de um provedor por esse marco civil da internet o provedor já não teria mais obrigação de guardar porque ele vai ter obrigação de guardar por um ano. então tem algumas investigações que provavelmente vão ser dificuldadas por esse aspecto. Eu trouxe o exemplo aqui do ataque de negação de serviço ao site da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que ocorreu depois de um músico um rapper gaúcho fazer uma música contra os deputados chamando-os de corruptos e tal e os deputados processaram o rapper e quando saiu a notícia do processo em relação ao rapper vários hacktivistas fizeram ataque de negação de serviço ao site da Assembleia Legislativa aí a gente tem que fazer uma avaliação é crime ou não é qual é o crime que poderia ser bom, poderia ser um crime de dano dano contra o patrimônio público só que na verdade não houve invasão não houve dano a nenhum servidor nem algum software nada foi desconfigurado então crime de dano eu descarto eu poderia ter lá o artigo 265 do Código Penal que é atentar contra serviço de utilidade pública só que não é pejorativo mas que utilidade pública tem um site da Assembleia Legislativa ou seja se ele ficar uma semana fora do do ar o usuário ele vai poder buscar as leis provavelmente no Diário Social do Estado porque quem publica a lei quem sanciona a lei não é a Assembleia Legislativa ela apenas aprova ela vai estar sob o domínio do Estado então vai estar em outro lugar então qual é o tipo de utilidade pública que tem um site tudo isso tem que ser averiguado nesse caso não tem justa causa para instaurar um inquérito policial e os problemas de análise de dados colhidos o que eu chamo a eficácia aqui fica em termos de casca ou seja eu sei o que eu consigo analisar por exemplo tem a valoração da prova mas tem algumas coisas que eu não consigo analisar então coloquei o exemplo aqui de um ataque de phishing scan ou de um trojan o que eu consigo analisar eu consigo analisar o e-mail o código fonte uma URL encurtada o redirecionamento de link mascaramento de origem não quer dizer que eu vou ter uma informação muito boa disso as informações de domínio que podem ser totalmente falsas mas pelo menos algum ponto ali eu vou conseguir buscar a questão do servidor DNS é hospedagem isso eu consigo verificar o que que além disso a gente analisa numa fraude eletrônica bancária baseada em phishing ou cavalo de troia os dados sobre a fraude executada então a origem do IP o pagamento de fatura boleto transferência de valores as retiradas etc isso tudo a gente consegue verificar o que que a gente não consegue analisar falta conhecimento fazer uma engenharia reversa em cima do malware isso geralmente tem uma dificuldade maior enrega a página de redirecionamento dos dados ou o banco de dados do criminoso virtual eu até pelos dados que eu posso obter durante a investigação eu até posso conseguir os dados mas se eu não tiver uma ordem judicial para coletar aqueles dados daquele banco e utilizar na investigação essa prova pode ser contestada depois então tudo isso eu tenho que cuidar e outro aspecto que é importante quando esses dados estão protegidos por criptografia ou esteganografia